Hoje eu quero ensinar para vocês, quero mostrar um pouquinho de como eu inicio meus animais na guia. Essa aqui é uma potra, ela já fez algumas vezes o exercício de guia, porém não é uma potra que está totalmente treinada na guia. Quais são os equipamentos que eu utilizo para fazer esse trabalho? Utilizo um cabreço de corda, gosto de uma corda um pouco mais fina, ela tem um nó nas laterais que facilita, ele pega no ponto de pressão e facilita trazer o pocinho do animal. A guia, utilizo uma corda de 8 metros, existe no mercado guias prontas, mas pode estar fazendo, nesse caso eu mesmo fiz essa aqui. Eu gosto de, na guia, mosquetão, que é o que facilita o engate no cabreço, e o chicotinho, esse chicotinho pode ser uma vara de bambu ou qualquer outro material, uma varinha, com uma sacolinha na ponta, prefiro, além de ela faz um barulho, desperta um pouco a curiosidade dos animais também, e ele serve, na verdade, uma extensão da minha mão, não é um chicote para bater, nem para espantar, nem nada, é somente uma extensão. Ok? Então eu vou iniciar os exercícios de guia nessa foto, acompanhe a partir de agora. Bom pessoal, então, eu começo, vou fazer para o lado direito primeiro, lembrando que tudo que faz para um lado, obrigatoriamente, deve ter que fazer para o outro lado. O cavalo, não é porque ele aprendeu do lado direito, ele já vai saber fazer do lado esquerdo. Como que eu vou começar o exercício? Vou abrir a minha mão esquerda, aumentando isso aqui, note aquilo que eu falei, a bandeirinha é a extensão do meu braço, olha o tamanho que ficou o meu braço. Então, eu vou segurar a minha criança aqui, a mão direita, que é o lado que eu quero que é lavar, eu lavo a minha mão e mostro o caminho, vou mostrando o caminho, depois encostando, chegando aos poucos, olha, minha bandeirinha lá atrás. O ideal, interessante da guia é isso aqui, olha, é sair no passo, relaxado, tranquilo, é isso que eu quero, eu não quero nunca que saia no trótipo, que saia no galope, de preferência sempre no passo. Claro que ela é uma pôtrea que já fez algumas vezes a guia, então ela já sabe sair no passo. Logo na primeira vez, pode ser que o animal assuste, dá alguns arranhos, parou, sem problema, começa de novo. Eu estava falando, estava prestando atenção nela e ela parou. E aí eu continuo, dando guia para ela, dando corda, continuo com a minha bandeira levantada, como se estivesse trocando ela, colocando uma pressão nela. Agora eu vou pedir o trótipo, não vou espantar, não vou bater nada, não vou usar a bandeira para bater nada, tem que tocar tudo, só vou dar o salto. Uma, duas. Compreta, está perdendo. Aí eu vou trótipo. Muito bom. Troca, relaxa um pouco. Eu continuo com a minha bandeira da mesma posição, nem a parte, se ela for parar é boa no chiquinha. De novo. Eu vou tirar a minha pressão, eu vou baixar a minha bandeira, e quando tirar a minha pressão ela vai voltar para o passo. Ok, parou. Sem problemas. Vamos pensar de novo. Vai. Eu acabei confundindo ela. No passo. Doce. Agora eu vou pedir o passo. Vou tirar a minha pressão e quero que ela continue andando o passo. Para com o bolso, não tem problema. Para. Para sair novamente do passo. Quero que ela baixe, quero que ela volte para o passo. Caminhando para o passo, tranquila, relaxada. Um pouco de um brote novamente. Sabe tranquila. Vou tirar o passo de baixo, colocando. Eu vou pedir o passo novamente. Muito bom. E a pressão. Estou dando o passo, está relaxado, agora vou tirar totalmente a pressão e ficar parado. Parou, dei de mim, isso é muito bom. Estou prestando atenção um pouco agora, não está aí morrendo. Ele veio para mim, agrada a minha folga. Uma das coisas principais dentro desse treinamento com a sacolinha, com a bandeirinha, você está mostrando sempre que o seu cavalo não vai machucar. Isso aqui não é para bater, não é para ele ter medo. O que eu vou fazer agora? Vou começar a trabalhar como se eu estivesse passando a minha mão nela. Como se eu estivesse passando a minha mão. Passo para o corpo todo. Passo para o coração. Vai com as áreas sensíveis. A outra coisa importante é sempre deixar o animal cheirar o seu equipamento. Sempre cheirar o equipamento. Tudo que eu passo para o lado, eu passo para o outro lado. Então, vou passar para a leite do outro lado. Isso aqui já é o início da dor. Isso é o começo de tudo. Além de estar perdendo química, já está tirando as cócegas. A ideia de você, olha, poderia estar lá atrás, passando a minha mão. O risco de tomar um coice. Se tivesse que dar um coice, vai estar na bandeirinha. Ok? Então, muito melhor eu passei com uma bandeirinha. Deixe um coquinho. Outro ponto importante. Quando estiver trabalhando o seu animal, nunca na frente dele. Porque ele vai lá atrás. Sempre do lado. Sempre na parede. Se ele sair e assustar, ele vai dar um cubo sair lá para frente. E um para trás também. Deixe a parede. Deixe. 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 Agora eu vou fazer a guia do lado esquerdo. Eu só fiz no passo e no trope. Depois vamos fazer no galope também. Uma coisa que euometro para frente. Repito a mesma coisa. Vou preparar a minha mão. Preparar o cavalo. Preparar o meu chicote. Vou abrir o meu braço. Vou abrir a mão. Vou abrir meus braços. E mostrar a direção. Minha mão. Indicando para onde eu quero que ela vá. Vou mostrar a direção para ela. E com o chicote, eu vou ajudar. Tá? Muito bom, esse é o começo daqui, tranquila, relaxada, normalmente eu gosto de ter uma, duas, três, volto de passo, relaxado, tranquilo, para depois notar, nunca sair do trote, nunca sair do gelógio, sempre primeiramente no passo. Caminhando no passo, tranquilo, relaxado, conseguiu o trote, deixo com a bandeira, troca, puxa um pouco a boca, e troca, não tem problema, está com gaizinho, está querendo dar um galopinho, a gente já vai galopar já. Um pouco passo, vou brincar, não tem problema, normal, natural, bobo, tudo certo. Sempre procurar deixar sua guia também organizada na sua mão, não está tudo enrolado na mão, também, cuidado para não enrolado na mão. Continua no trote, agora vou pedir um galopo. acompanhar, ainda, naquela linha, dar um galopo, tudo certo, vem, volta, ela está prendendo, normal, natural. Vai de novo, deixa um passo, entra e troca. Vai aos poucos, aumentando a pressão até ela sair da rota. Agarne. Muito bom, muito bom, é isso aí. Vou tirar a pressão e quero que ela volte na rota. A nota é que ela voltou com a rota, está relaxada, está mastigando, está tranquila, apesar de ela estar com um pouco de gás e com vontade de correr um pouco, mas ela está tranquila, está relaxada, está apertando a tensão na minha orelha, está o tempo todo para dentro, apertando a tensão no trabalho, não presta a tensão lá fora, olha lá fora, mas uma orelha está aqui para dentro, apertando a tensão na minha comunicação, no meu comando. Vou relaxar, vou tirar a pressão e pedir para voltar no passo, vou baixar a bandeira e ela voltou para o passo. tirar a pressão, vou baixar a bandeira e ela parou. muito bom, então é isso, a ideia de usar esse equipamento, de usar chicotinha bandeirinha, é exatamente para isso, é uma ferramenta de comunicação que vai te ajudar a se comunicar melhor com o seu cavalo, vai entender melhor, e além de ser a extensão da sua mão, ele vai chegar onde você, talvez chegar no cavalo de churro, de tudo, e ela poderia bater com as mãos, poder dar um coiso, você trabalhando com a chicotinha, com a bandeirinha, não vai acontecer, sempre mostra, deixa cheirar, mostra que não tem perigo, que não vai machucar, que a sua mão fazendo carinho, que a sua mão agradando, e é isso. Bom pessoal, essa foi a minha dica de hoje, como iniciar um ponto na guia. isso é a iniciação, esse é o começo da doma, todos os meus cavalos iniciem dessa forma, e basicamente é isso, é o começo do trabalho de guia, eu utilizo esses equipamentos que eu já mostrei para vocês, e boa sorte com os seus animais aí, e até o próximo vídeo, obrigado. E aí E aí